Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Com licença. Você pode nadar para fazendo panas pulos no chão do oceano. Aperte os botões rapidamente para flutuar mais alto e mais alto na água. Quando duas pessoas nadam juntas, elas podem se mover muito mais rápido pela água. Ah, interessante. É, eu sou o mar sozinho também. Ai, que louco isso. Espera aí, aperta o save. Aperta o save. Isso, muito bem. Agora eu não estou mais no Oasis, agora eu estou no Oasis. Ah não, eu ainda estou no Oasis Side agora. Olha, save completed. Ok, completed. Yay, que divertido nadar. Hum, tem fogo embaixo d'água. Como é que... Como é que isso funciona? Tem fogo embaixo d'água. Tá bom. Não, não. Normal. Muito normal isso. Vamos botar fogo. Quero ver. Lógica da Nintendo. Lógica da Nintendo. É só isso que eu tenho para falar. Não dá para discutir com a Nintendo. Oh, o que? Era um... Um Scuba Goomba. Um Scuba Goomba. Olha mais um mapa. Ah, pelo menos esse aqui não é tão grande quanto... Quanto a universidade. Eu agradeço por isso. Olha. Um Scuba Goomba. Ai. Ai, droga. Tá bom. Toma. Boi. Hã? Qual que é que é que é? Hand. Hand. Opa. Como é que... Usei isso. Ah, que legal. Ah, como é que é o tempo disso? Ih. 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 Eu só fui apertando tudo. Ih. Ah, droga. Ah, legal. Adorei isso. Vamos lá de novo. Ah, eu errei. Ah, sim. O louco tá voando. Erp, derp. Vou lá nele, então. Desce. Ah. Ou ele pode morrer direto. Tá bom. Oi. Droga. Eu não me toquei disso. É muito estranho o tempo deles. Não gostei dos bloopers. Bloopers. Vocês têm que morrer. Vocês morrem. Agora. Eu errei porque... Eu errei porque ele tava flutuando ou eu errei porque o fogo apagou assim que eu usei ele. Isso faria sentido. Mas eu tô jogando um jogo de mar. Então eu imagino que não vá por essa lógica. Física. Física? Mario? Não. Não. Isso não existe. Não tem. Tudo bem. Tudo bem. Eu mostrei. Deixei a luta porque é inimigo novo. Então... Eu não deixei... Opa. Tudo bem? Como é que vai? Tem mais fogo embaixo d'água? Não. Normal assim. É muito... Muito normal. Dizia desses cuba-goombas aí. Tem um monte deles me seguindo. É que eu sou tão popular assim, sabe? Ah, não posso nadar mais alto que isso. Sério. Tá bom. Tá bom. É muito engraçado isso. Tipo, flutuando. Como... Claro que... Fazer... Eletricidade embaixo d'água não ia matar todos nós. Não. Não. A gente vai... Água não conduz eletricidade nesse jogo. E aí... Puzzles! Pelo menos são simples. Por enquanto. Muitos botões! Eu sempre... Confundo. Que botão apertar? Olha, agora tem bloopers aqui. Bloop, 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 bloop. Ah, droga. Dammit. Beleza. Ai, nada. Se não vai cair nos espinhos. Nossa, que... Que... Cara, é esse que tem... Tanto coral ali embaixo. Pelo menos eu imagino que seja coral aquilo. Ai, ai, ai. Pode ser alguma outra... Ah! O que? Ah! Beleza. Tá chato. Olha, ganho um... Super motion. Vem pra cá. Que que é isso? Ah! Que que eu faço com isso? Taca fogo? Taca fogo, né? Não? Não? Tá bom. Então eu imagino que tem alguma coisa pra cá que eu tenho que fazer. É, aqui ó. Hum, coral amarelo. Eu imagino que ele vai sumir. Então vai. Martelinho. Martelinho. O que é isso? Ah, tem que decorar uma ordem? Ah, meu Deus. Como é que era... Tá, era esse. Daí... Era esse. Daí esse. Vamos incendiar... O mar. Porque... Sabe? Isso faz muito sentido. Eu acertei? Yay! Eu sei... Memorizar um código simples. Onde estamos? Ah, é um... Escuba... Escuba-gumba. O Drish é mais assim. Escuba-gumba. Posso subir aqui? Não. Porque eu não consigo nadar mais do que isso. Eu também não preciso respirar embaixo d'água. Ah, é o Kiki. Bicho novo. Show. Show de bola. O que que tu faz? Hein? O que que tu faz? Se eu não vou dar um choque em ti. Vou dar um choque em ti. Choquezinho! É, eles são iguais àqueles bichos da floresta lá. Mas eles são feijões por baixo também. Vamos ver. Taca-fogo em ti. Fire! Uou! Crítico! É, eles são feijões. E eles morrem afogados. Ah, tá. Eles não morrem afogados. Eles só vão embora. Ok. O que foi aquele crítico? Quer dizer que é super efetivo? Por que que... Ai! Dammit. Por que que o fogo seria super efetivo a alguma coisa embaixo d'água? What? Vamos ver se dá de novo. Crítico, olha só. Uou! É um feijão dourado! Volta, eu quero matar ele. Por que que ele é dourado? Oh! Eu queria matar ele. Eu devia ter relado alguém, porque mais um hit eu morro. Ih! É, eu não preciso. Eu sou... Eu sou mestre. Eu sou mestre. Eu não preciso relar ninguém, viu? Quem precisa... Relar? Na verdade eu preciso, eu tô quase morrendo. Vamos lá. Ninguém vai ser nos cogumelos. Um pra cada um. Beleza. Novo em folha. O que que tem pra cá? Olha um cano! Vamos subir. Vamos ver o que que tem aqui. Sobe, 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 sobe. Yey! Mecânicas desnecessárias. Hum. Perto da fronteira. Olha, é o escudeiro. Ou o novato. Ou sei lá. Grande cacleta. Cacacacacacareta. Esse cara serve... Qualquer um, por enquanto. Rápido! Ande! Que? Uou! Holy shit! Ela tá... Entrando no Bowser. Oh, não! What the fuck? Uou, isso é bem vermelho. Onde a gente tá? Onde a gente tá? Bim Bim Beach, Surfing Spot. A gente voltou pro reino Bim Bim. Droga, sempre confundo os botão tubo. Ponto exclamação. O que será? Olha o Edward. Ah, eu procurei alto e baixo pra vocês dois. Eu temi que vocês tinham encontrado um fato, um destino terrível. Sei lá, pode ser. Bom, bom, reticências. Ahn... E aí, mais mímica? Eu adoro mímica. Ah, sim, isso é verdade. A Bim Star se divide em quatro pedaços. Eles têm se espalhado. É triste, realmente. A gente encontra eles. O quê? Vocês estão dizendo que vocês vão me ajudar a procurar pelos pedaços da Bim Star? Claro, por que não? Não. Ah, claro. Eu seria muito agradecido. Mas... Na verdade, eu gostaria que vocês dois fossem para o... Aeroporto Bim Bim. Ponte de locação. Como vocês vêm? A Princesa Peach... É... É... Quê que é? É... Está abençoando a nossa... A nossa... A nossa... Nossa terra com a sua presença. Ponte de exclamação. Onde... Dig... 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 Ah... Que? Alguma coisa da estatura da Princesa Peach está visitando... Uma... Ah, a altura da presidência visitando o nosso reino é um assunto muito sério. E é isso, e é por isso, que eu gostaria que vocês dois atendessem... Ah, atendessem... Foi o quê? Eu gostaria que vocês dois fossem lá... Como é que é receber a sua realeza. Fé, tá difícil, o cérebro tá meio lento. E também vocês devem ir para o aeroporto Bim-Bim imediatamente. Sem brilho, nem um pouquinho. Bom, então o aeroporto Bim-Bim é sul do Bim-Bim Castle. Eu devo ir para lá... Eu mesmo devo ir para lá imediatamente. Então eu vejo vocês lá. Sem brilho? Ah! Damn it! Sem graça. Sem brilho, sem graça. Só isso que eu tenho pra dizer. Vamos lá. Tem um feijão. Ok, feijão. Wow! Lucky 2? Não! 9, 9, 9. 9, 9, 9. Sai de perto de mim. Olha, a gente voltou para a vila. Legal. Que bom, eu queria comprar umas coisas. Aqui é a loja. Imagina isso aí, tem um cubo lá em cima. É que é a loja. Ah! Por que você ainda está aqui? Bem-vindo aos itens. Se tem uns qualquer coisa, você pode estar procurando. Sim, eu quero isso aqui. 77 moedas! 4% de desconto só. Tudo eu ganho 47%. Esse aqui eu ganho 4%. Bom, eu estou precisando. Compra tudo! Compra tudo! Compra tudo! 22, não. Eu não vou precisar de tanto. Eu vou comprar uns 5. 4. 5. 5. Que daí eu tenho 3 para cada um. Ah, o resto eu não preciso muito. Ah, não sei se eu tenho alguma coisa para vender para ti. Super Mushroom, não. Super Nuts. Consegui, pera. Para ele ter HP? Olha, também? Pera, HP. Só que é menos do que os cogumelos. Mas tem bem poucos deles. Não entendo, não sei. Fresh Herb e Red Pepper. Para que serve isso? Olha, aumenta... Poder. Bem em trousers. Está equipado, está equipado. Spike Badge. Eu não sei. O que eu estou usando de badges? 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 Bean Badge. E o Luigi? Skwemland. Não dá para vender os outros. Ah, eu vou vender isso aqui. Ah, eu vou vender isso aqui. Ah, não está. Não! Não quero comer. Sai, sai. Sai da minha vida. Sai da minha vida. Sai. Eu nunca mais quero te ver. Mas... Quer saber? Que lugar é esse? Ah... What the fuck? Bem-vindo. Apesar dos aparentes. Isso é definitivamente malogra. O produto que nós negociamos é informação. Então você gostaria de alguma informação de qualidade para apenas 100 moedas? Que tal? Não, obrigado. Eu não sei o que é isso. Se você sempre precisar de... Ah, aparelho... Eu tenho informação para você. Ah, isso deve ser tipo um guia. Tipo, ah, não sei o que fazer. Vou dar 100 moedas para o Carmezinho. O que eu tenho que fazer. Não, eu não preciso disso por enquanto. Por enquanto. E se eu precisar, eu tenho vocês, né? 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 Tá bom. Mas esqueça da minha coisa. A gente já está um tempo bem decente. Então, eu vou terminar por aqui. Se vocês gostaram. Se vocês, você. A não ser que eu esteja olhando com mais alguém. Que eu... Daí, sei lá, né? Vai... Tem... Tem gente para tudo. Quem quer olhar o vídeo meu contigo. Pode clicar em gostei ali embaixo. Se você gostou. E a cabeça do Luigi está embaixo daquela... Daquele prédio. Isso é ótimo. Se tu realmente gostou do vídeo. Tu pode favoritar. Tu pode favoritar pelo chapéu do Luigi. De estar preso embaixo daquela casa. E também, se tu quiser. Tu pode clicar ali em cima. Para se inscrever e fazer parte da galera. Né? Então, vai ficar por isso mesmo. Eu vejo vocês no próximo episódio. Aqui é a Estelital. Tchauzinho.